Pensam do dia Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Só percebe o que ainda não saiu à luz, aquele que vive pela fé. Não considere o deserto, pois haverá um caminho. Não considere o ermo, pois rios de águas vivas correrão no meio dele. Novas expectativas, novas possibilidades, nova capacidade, nova realidade. Ele faz coisa nova, que está saindo à luz. Logo, logo, será visível a todos. Esqueça o passado. Perceba as coisas novas que Deus está fazendo. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família.